Música Samuel Medeiros Equipe 20 Música E no cor de azul A luz está chegando aqui agora Paul Henrique Street Boxing Música Categoria 69 milas Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso! Tá certo agora? Tá certo! Isso! Boa! Isso! Isso! Agora tá bom! Isso! Isso! É! 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 Você chora! Balançando, balançando! Balançando! Olha meu corpo até o pé! Basta! Isso! 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 Gira o palco! Isso, na hora. Abre a bola. Abre! Isso! Pego! Vai! Ciclo! Poxa! Vai! Bora! Bora pro campeão! Bom game! Ótimo! Isso, isso! Pega! Pega! Pega o palco! Pega! 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 е! Pega! Pega! Gira pavos. Gira! Noite! Deixa aqui! ographer. Evangelho do jogo. Vamos te ajudar! Por favor, vamos te ajudar! Espere! Carvalho, carvalho! Espere! Acelera! Fechada! Corre! Pegou o que? Fecha a mano! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL E aí Boa! 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 Boa!